O que é só lá de amor já estás a confundir Há respostas que tu não vais querer ouvir Pensa muito bem antes mesmo de agir Sejamos sinceros, estamos bem assim Só que já queres controlar o meu telefone Ver conversas e saber nomes De pessoas que falam comigo Honestamente eu nem quero É complicado, baby Saber que não dá, mas nos envolvemos De uma forma que eu não sei descrever Me sentes tão perto e às vezes tão longe Mesmo assim não paras de querer Tal como agora tu queres Tal como agora tu queres Eu não posso continuar com isso, mas tu Eu não posso continuar com isso, mas tu Put my hands on the air Touch my hair Estás ofegante Queres outra vez O ar que precisas pra continuar Aprovar a minha melanina Já começaste a pôr feelings again O que é que combinamos? Não quero mais três Se eu não aguentas é melhor parar Eu não quero nada, sei agora Mas tu Não entendes isso Tu Só queres compromisso Eu tento deixar claro Mas só que eu tô Queres mais? Se ainda queres Queres mais? Eu não posso continuar com isso, mas tu Queres mais? Se ainda queres Queres mais? Se ainda queres Queres mais? Eu não posso continuar com isso, mas tu É complicado, baby Saber que não dá, mas nos envolvemos De uma forma que eu não sei descrever Me sentes tão perto e às vezes tão longe mesmo assim não paras de querer Tal como agora tu queres Tal como agora tu queres Queres mais, tinda queres, queres, queres mais Tinda queres, queres, queres mais Eu não posso continuar com isso, mas tu Queres mais, tinda queres, 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 queres mais Tinda queres, queres, queres mais Eu não posso continuar com isso, mas tu